No estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte anunciou um novo processo seletivo destinado à contratação temporária para as funções de professor e professor pedagogo. Os interessados em participar da seleção podem se inscrever no período do dia 10 de junho até o dia 7 de julho de 2022, através do site do Instituto Consulplan, onde poderão ser feitas até duas inscrições. A taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 60,00. No entanto, há possibilidade de solicitar a isenção no período de 6 a 8 de junho de 2022. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.